Você se lembra Foi no cinema Você se lembra Quando entrei em cena E a dor do amor Se deu Meu coração Era só emoção Jamais ia imaginar Te ver tão feliz Naquela cena de amor Nosso fim me revelou E no beijo do cinema Foi que tudo começou Você se lembra Foi no cinema Você se lembra Você se lembra Quando entrei em cena E a dor do amor Se deu Meu coração Era só emoção Jamais Você se lembra Você se lembra Você se lembra Você se lembra Eu vou Obrigado.